Olá meninas, a paz do Senhor Jesus a todas vocês! E hoje é dia sabe de que? Dia de eu mostrar as minhas comprinhas de brechó e bazar pra vocês. Gente, tem tanta coisa linda que vocês vão pirar. E reforçando pra vocês aqui que estão chegando agora, não são peças pra eu vender, tá gente? São peças aqui para o meu acervo pessoal. As comprinhas de peças pra eu estar usando no meu dia a dia. Porque eu não sou vendo as peças pra vocês que estão chegando aqui e não sabem. Eu monto lotinhos, tá? Pra não deixar vocês confusos aí. Eu monto lotinhos e publico aqui no canal pra as pessoas estarem garimpando, tá? Normalmente são donas de brechó, donas de bazar, enfim. Então vamos começar ainda, gente, esse vídeo de comprinhas. Não reparem essa bagunça aqui, ó, porque meu quarto está tomado de caixas. Eu tinha que mostrar essa realidade pra vocês aqui, olha. Que aqui embaixo está tomado de roupas, que eu faço os bolinhos pra estar enviando pras clientes. Aqui atrás tá lotado de caixas, glória a Deus por isso, né? Vamos então começar aqui as comprinhas com essa calça. Eu não lembro se eu mostrei essa calça pra vocês, gente, em um outro vídeo. Eu acho que não, mas é uma calça maravilhosa, nudinhos. Olha só, ela é super pesadona. Ela tem um jeans maravilhoso e o tamanho dela é 40. Eu não sei, mas eu acho que eu já mostrei essa calça pra vocês. Na dúvida, eu trouxe, sabe? Então, assim, quando eu garimpei ela, ela não estava me servindo. Só que agora, graças a Deus, já está ficando mais bonitinha, entendeu? Eu que eu tô, como fala, desinchando, sabe, meninas? Então, várias peças que não me serviam já estão começando aí a ficarem legais. Aí, eu garimpei também, gente, recentemente, essa camiseta, ó, essa t-shirt. É uma t-shirt, assim, na malha, tá? Esse estilo de peça normalmente marca mais o corpo. Só que, assim, eu preciso de t-shirt, gente, de uma forma, assim, infinita. Porque eu saio muito de casa, sabe? Eu estou gravando os vídeos aqui. Eu vou pegar o Henrique na escola. Nossa, ah, tá, a calça eu não falei pra vocês, tá, gente? Essa calça custou entre 2 e 5 reais. Eu não lembro direito. E essa aqui também, eu acho que foi 2 ou 3 reais a uma coisinha assim, sabe? Então, meninas, toda t-shirt que eu vejo, gente, que é assim, ó, eu tô pegando pra mim. Porque é uma forma de a gente sair mais comportada também na rua, né? É uma coisa que dê a gente mais à vontade. Eu garimpei também essa pecinha aqui, que foi entre 2 ou 3 reais a uma coisa assim. Essa blusinha, olha, ela é toda no brilho, gente. Toda no lurex. Quando eu falo pra vocês que eu amo lurex, eu não estou mentindo. Porém, eu ainda, vocês acham que eu ainda nem provei essa peça. E aí, quando eu venho aqui mostrar pra vocês as pecinhas, eu falo assim, gente, eu não vou provar por causa do tempo. E aí, meninas, vocês acreditam que a maioria das peças que eu estou garimpando, eu só vou ver se me serve na hora de sair de casa, assim, gente. Porque o tempo, assim, está muito corrido. Aí, normalmente, quando a peça não me serve, eu coloco pra, assim, nos lotinhos, entendeu? Aí, essa aqui eu acho que vai ficar super fofa com uma calça bem alta, sabe? Ou uma saia bem alta, cobrindo aí a barriga, colocando por baixo de um blazer. Uma coisa friozinha, está chegando. Que delícia, gente, amo. Então, ou uma camisetinha, sabe? Porque eu não sei se ela vai... Ela é meio transparente, então eu coloco camisetinha preta por baixo, com bojo e tal. Pronto, resolveu o problema. Então, é uma peça, assim, maravilhosa. Ela veio com esse acabamento, que às vezes eu falo sobre isso também com vocês nos vídeos, sabe? Porque eu falo assim, gente, que o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros, sabe? Aí, eu falo pra vocês, tem algumas pecinhas que eu pego, eu falo assim, meninas, olha. Essa aqui, gente, veio com acabamento assim e tal. Mas isso não tem nada a ver. Então, quando eu falo assim que não tem nada a ver, é porque, assim, é uma coisa que eu uso tranquilamente, sabe? Porque se fosse algo que me incomodasse, eu não iria usar e também não iria oferecer nos vídeos, sabe? Olha, então, tudo bem. Pode ser que isso aqui era um vestidinho ou era uma blusa maior, não sei. Mas, assim, vai super me servir e vai ficar maravilhoso. Servir o que eu quero dizer, assim, me atender, sabe? É isso que eu quero dizer. Essas saia jeans, meninas, eu tô numa vibe de garimpar pecinhas mais caras. Inclusive, gente, eu comprei um vestido maravilhoso esses dias que eu queria mostrar pra vocês. Se eu lembrar, eu vou pausar o vídeo e vou lá pegar essa peça pra vocês. Pra vocês verem que eu estou numa fase, assim, que eu estou garimpando peças mais caras, porque são peças que são melhores, entendeu? Eu estou, assim, mais seletiva com peças porque eu quero ficar bonita, entendeu? Então, nem sempre eu vou achar as pecinhas de dois reais. Eu tenho muita roupa de dois reais boa. Isso aqui, por exemplo, olha, custou um real. Quem me acompanha aqui vai lembrar que tem muitos anos que eu tenho esse blazer que eu paguei um real. Porém, meninas, você tá ficando desafiado a encontrar roupa boa e barata, sabe? Então, assim, a gente tem que enfrentar a realidade, tá? Caro, me atendeu? Eu posso pagar, então eu vou comprar, entendeu? Aí, essa saia aqui foi vinte reais. Elas saia jeans maravilhosa em um bazar, tá, gente? Foi bazar beneficente de igreja. Sim, pra vocês verem que as coisas estão ficando caras. Então, essa saia, ela é maravilhosa. Aí, ela vem com esse cinto. Porém, a barriguinha aqui ainda está grande, sabe? E não ficou legal. Então, vou esperar pra ver porque é uma saia muito linda. E eu paguei muito caro, né? Então, não tem como eu... E eu não provei no dia, né? Como eu falei pra vocês. Então, eu não costumo provar as peças. Então, tipo assim, vai... Eu vou esperar me servir. Mas, como eu tô nessa coisa de dieta e tal, vai chegar uma hora que ela vai me servir. E se eu não conseguir usar ela agora no inverno, eu uso no verão porque, né? A gente quer peças mais modestas. Então, tudo bem. Aí, eu garimpei essa blusinha aqui. Eu acho que deve ter sido cinco reais, seis reais. Alguma coisa assim, ó. E eu amei essa listra dela, sabe? Ela é da Marfino, no tamanho 44. Olha, é uma camisa mais... Parece que vai me servir, né? Não é tão grande assim, mas parece que vai me servir. Nos vídeos que eu mostro pra vocês de lotes de brechó e bazar, eu sempre falo, gente, que eu amo camisa. Falando isso, gente, isso aqui não é loja, tá? Tem gente que, às vezes, quando eu gravo vídeos de comprinhas, me manda mensagem lá no meu WhatsApp. Lu, eu quero ir visitar a sua loja. Eu não tenho loja, eu não tenho espaço. Infelizmente, né? Eu espero que Deus... Infelizmente, ponto. Mas, eu espero que um dia Deus me abençoe com o meu espaço, sabe? Aí, as coisas vão ficar legais. Todas as peças aqui são do meu acervo pessoal. Nada aqui está à venda, tá, gente? Isso aqui é meu acervo pessoal. É meu quarto. É uma baguncinha, sabe? Mas é o que eu falo pra vocês. A gente tem que sempre enfrentar a nossa realidade aí. Tá tudo bem, né? Então, essa camisa, eu ainda não provei também, mas eu acho que ela vai ficar linda no corpo. Eu garimpei recentemente esse colete aqui também, olha. Que foi em torno de cinco reais. Todas as pecinhas mais caras, meninas. Sabe? Mas eu acho que valeu muito a pena. Olha só aqui. Quero usar logo. Quero até ver se eu consigo usar ele no próximo domingo. Não sei qual calça que eu vou achar pra... Eu acho que vai ficar mais bonito com calça, né? Mas eu quero colocar uma calça porque... Que vai tampar o bumbum, gente. Tem certas calças que eu não me sinto à vontade, sabe? De usar sem... Agora mesmo, ó. Chega na época do frio. Hora de usar cola... Blazer, sabe? Mais alongado. Que vai tampando o bumbum e tal. E aí eu coloco isso aqui, ó. Que eu me sinto muito mais confortável. E a vontade pra estar frequentando, gente, os lugares que eu vou, né? Que normalmente é lugares de igreja. Mais essas coisas assim, sabe? Então eu quero estar modesta. Entendeu? Eu quero estar confortável. Aí eu garimpei também essa blusinha linda com listras vermelhas. Sabemos que vermelho está bombando. Claro que sempre foi uma cor atemporal, né, gente? Cores são atemporais. Criadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, a cor vermelha veio nessa estação, assim, ó. Bombando. Então eu garimpei. Achei essa blusinha aqui. Eu garimpei. Eu não sei se ela foi R$2,00. R$5,00 também, tá, meninas? Essa espessinha foi R$5,00. Nesse bazar de igreja que eu falei pra vocês que eu fui. E é tão lindinha, né, gente? É tão fofinha. Quero saber se vocês deixaram o like nesse vídeo. Será que vocês deixaram? Se não deixar, deixa aí. Deixa o comentário de vocês dizendo quais peças vocês mais gostaram. Se vocês estão indo em Brechó e Bazar. Vocês amam quando eu gravo nos bazares que eu vou. Só que, gente, tá tão desafiado. Muito corrido, sabe? Tem sábado, que normalmente o dia que eu vou garimpar é sábado. Aí às vezes acontece de... Ai, tem um bazar ali. Ai, tem outro bazar aqui. Aí eu quero ir, sabe, em todos pra eu estar garimpando as peças. Pra estar vendendo na semana. Então, assim, é muito corrido. Quando tem... É muito difícil, sabe? Ter esses bazares. Não é sempre que tem. Então, quando tem... Que alguém me avisa sexta-feira à noite. Lu, vai ter bazar amanhã. Eu fico louquinha pra ir pra garimpar as peças. Pras meninas que estão comprando comigo, entendeu? Vou dar prioridade pra isso, obviamente. E às vezes os bazares também, gente, estão lotados, sabe? Aí você fica sem graça de gravar. Mas eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês de novo, tá, meninas? Nós não podemos perder o foco do canal. Aí eu garimpei esse aqui também, ó. Esse aqui eu acho que foi dois reais, tá, gente? Quando eu garimpei. Olha só a coisinha mais linda da vida. E eu garimpei esse aqui, ó. Pra usar com camisa. Porque eu tinha muita vontade de ter uma pecinha dessa, ó. E eu nunca tinha achado. Aí eu encontrei esse aqui. Logo, logo estarei usando. Porque friozinho está chegando. Essa pecinha eu quis trazer pra vocês. Isso aqui, gente, eu acho que quando eu garimpei foi dez reais. E eu acho que eu não trouxe essa peça pra mostrar pra vocês. E eu garimpei, assim, sem pretensão na época, sabe? Porque eu sou apaixonada por listras, pay-bay e tal. E eu garimpei sem pretensão. Vocês acreditam? E agora está bombando, né, gente? As listras estão aí com tudo. Olha só, meninas. Que peça linda. E na época eu acho que eu garimpei por uns dez reais, quinze reais. Alguma coisa, assim, olha. E é uma pecinha lindinha. Aí eu resolvi trazer pra vocês. Quem me acompanha viu que eu contei que eu fui no retiro. Eu estava me preparando pra ir no retiro e tal. E lá é sítio, sabe? E aí as meninas falaram que estava frio lá e tal. Aí eu falei assim, aí eu vou... Vou levar uma blusa... Uma blusa não. Duas blusas de frio. Aí eu levei... Gente, quando eu cheguei lá, que calorzão. Nada a ver, nossa. Mas tudo bem. Pelo menos eu levei. Aí como isso aqui está na minha mala... Então eu resolvi tirar pra mostrar pra vocês. Essa pecinha aqui eu não sei se eu mostrei, tá? Se eu não mostrei, vou mostrar agora. Que é esse blazer aqui, ó. Na cor rosa. Meninas, eu tô numa fase, assim... Eu sempre amei rosa. Quando eu era adolescente, eu saía de casa, assim, com brinquinho rosa. Chuchinha rosa. Blusa rosa. Bolsinha rosa. Tudo rosa, gente. E aí... Eu fui amadurecendo e tal e eu fui perdendo um pouco essa essência. Mas agora, gente, eu tô na vibe do rosa. E eu acho que é possível nós, mulheres maduras, usarmos rosa sem deixar o look infantilizado, entendeu? Então, eu garimpei essa pecinha aqui, olha, maravilhosa. Também foi em torno aí desse valor que eu falei pra vocês. E olha só, gente, que lindeza. Que maravilhoso. E eu fico pensando assim, olha que bonito que fica, gente. Que combinação maravilhosa que fica. Eu acho que eu já mostrei essas peças pra vocês. Eu preciso ficar de olho nisso pra não ficar repetindo as peças. Mas como sempre tem gente nova, né? Então, tudo bem. Aí, eu acho que eu mostrei pra vocês. Eu não tenho certeza se eu mostrei a parte de cima do pijama da Victoria's Secret. Eu vou pegar aqui por via das dúvidas pra mostrar pra vocês. Eu não tenho certeza se eu mostrei no último vídeo. Será que eu mostrei, gente? Eu não lembro. Da Victoria's Secret, olha. Então, eu garimpei essa parte aqui, ó. Que é todo listradinho. É bem famosinho, né, gente? Esse pijama, olha. Super bonito. Então, assim, eu tô super empolgada também pra estar usando essa peça. E aí, eu garimpei essa calça rosa, olha. Que é a parte de baixo de um pijama. Então, eu vou fazer assim, gente. Olha, o conjuntinho, tá vendo? Como eu não achei a parte de baixo dessa aqui, ó. Então, eu peguei a calça rosa e novíssima, meninas. Novíssima. Então, fazer o conjuntinho. E essa calça que eu até usei no sítio, olha, no dia que eu fui pro retiro. Eu achei, sim, super legal. É uma outra peça que eu quero mostrar pra vocês que eu garimpei recentemente. Eu tenho, eu tô olhando ali, ó. Tem várias outras peças que eu garimpei que eu quero estar trazendo pra vocês em vídeo, sabe? Eu acho que eu vou até aproveitar, que eu já tô mais arrumadinha, assim, pra gravar esse outro vídeo pra vocês, tá? E aí, eu garimpei essa saia aqui por 12 reais. Mas, olha, meninas, não sabe aquele bazar da SOS Animais? Inclusive, eu tô até precisando gravar lá pra vocês, olha, que é um bazar fixo que tem aqui em Nova Serrana. Muitas de vocês me pedem, Lu, passa o endereço dos bazares que você vai, não sei o quê. Ultimamente, gente, eu tô pegando muita roupa com pessoas específicas, sabe? Eu garimpo nos bazares, mas eu tenho umas pessoas específicas. Não é fornecedor grande, são pessoas que pegam ali, sabe? Conseguem umas pecinhas e me passam. Esses lotinhos que vocês veem aí é disso, entendeu? Agora, bazar. Tem bazar fixo. Tem o bazar da SOS Animais que eu tenho vídeos aqui no canal, já gravados lá. Então, se vocês quiserem olhar, acessa essa playlist aí de brechó e bazar. Que vocês, é essa mesma aqui, inclusive, que tá esse vídeo, que vocês vão poder ver aí o endereço, como que é esse bazar, tudo certinho. As peças de lá são todas assim, nessa pegada, sabe? Mais carinhas e tal, mas que vale muito a pena, olha. É uma saia assimétrica, muito bonita, que também não está legal pra mim ainda, tá, meninas? É uma pecinha que vai me servir logo, logo, porque eu estou me esforçando pra isso. Aí, ela tem aqui, olha, o forrinho. Então, é uma peça muito bonita, que eu paguei R$12,00. Essa camisa aqui, eu não lembro se eu mostrei ela pra vocês, mas eu tenho a impressão que não. É por isso que eu tô falando pra vocês, gente. Normalmente, quando eu ganho com as peças, eu gosto de mostrar primeiro nos vídeos, pra depois eu usar, sabe? Porque, senão, eu acabo esquecendo. Mas eu vou mostrar pra vocês, mesmo assim que eu usei ela, ela é da Ave Rara, gente. É uma marca mais carinha, se não me engano. Aí, eu usei ela, eu tiro uma, só uma selfie que eu tirei, postei lá no meu stories do Instagram, que é arroba lumatosns. Vocês podem estar me acompanhando por lá. Não. As meninas enlouqueceram. Pode ser que vocês até estejam aqui, né? Look, camisa... Gente, eu postei assim, ó, pontinha de nada, que aparecia assim. Nossa, que camisa linda e tal. E no retiro que eu fui também, as irmãs enlouqueceram com essa peça, gente. Eu não sabia que ia fazer tanto sucesso. Mas também não é por menos, né? Porque é uma peça muito linda. Olha só a gola, gente, dessa camisão. Olha só. E aí, ela vem até faltando uma pérola aqui. E eu danei, gente. Aí, eu coloquei com aquela saia de tweed, que eu mostrei no último vídeo de comprinhas. Mas, dêem uma olhada aí. Ai, gente, eu quase não tô tirando foto. Eu preciso tirar foto, né? Pra vocês verem como que os looks estão ficando. E eu preciso voltar com os vídeos de looks. Mas, como eu falei no outro vídeo de comprinhas. Eu ainda não estou me sentindo à vontade pra fazer esse tipo de vídeo, tá? Devido a estar acima do peso e tal. E as roupas não estarem me servindo direito. Então, eu não estou me sentindo à vontade ainda pra isso. Mas, esse dia vai chegar, tá? Gente, calma aí. É uma coisa pessoal minha mesmo, tá? Então, é uma camisa maravilhosa. Falando nisso, eu vou trazer pra vocês aqui. O próximo vídeo vai ser um vídeo de comprinhas de acessórios, tá? Então, o dia que eu vesti essa camisa, eu coloquei essa camisa. A saia de tweed que eu falei pra vocês. E um tênis, meninas. Maravilhoso, gente. Um tênis nude. Essa camisa tá até sujinha. Eu tenho que lavar. Ficou a coisa mais linda da vida. E eu recebi muitos elogios. Vocês não têm noção. Então, olha só aqui pra vocês verem, ó. Sabe como que eu garimpei essa camisa? Eu vou contar pra vocês. Talvez a ex-dona dela até esteja me servindo. Uma pessoa me mandou mensagem. Lu, eu estou com tantas peças aqui em casa. Você quer? Eu falei assim, quero. Aí, nesse dia, ela fez as pecinhas pra mim a cinco reais. Eu comprei algumas pecinhas de cinco reais. E comprei outras de dois reais, sabe? E aí, nesse dia, eu lembro que ela até deixou que eu avaliasse as peças. Eu avaliei, passei o valor pra ela. E aí, hoje eu tenho aqui essa pecinha maravilhosa. Que eu vou até deixar aqui, ó. Pra lavar. Tem que lavar a mão, né, gente? Com cuidado. E enfim. Ainda nessa pegada de pecinhas mais caras. Que esse aqui eu ainda nem usei, hein? Tô mostrando pra vocês aqui. Eu ia usar esse vestido no retiro de mulheres que eu fui. Que eu falei pra vocês. Só que aí, eu falei assim, ah, não. Eu quero outro vestido quase de mulher, né, gente? Mas isso aqui é maravilhoso também. Inclusive, a minha amiga, cliente. Que pra nada é uma pessoa muito especial. Todas vocês são... A Ed, eu até comentei com ela. Ah, Ed, eu comprei um vestido e tal. Mas eu quero outro. Então, é esse vestido aqui, tá, Ed? Que eu estava falando com você. É um vestido maravilhoso, gente, ó. Ele tem essa... Esse bordado aqui, olha. Na manquinha. Ele tem esse elástico. E é uma peça que se adapta a vários tipos de corpos, entendeu? Porque ele tem esse elastec aqui, olha. Então, provavelmente, ele vai servir, gente, quase um G, tá? E é um vestido maravilhoso, assim. E eu paguei 40 reais nesse vestido. Olha que luxo, meninas. Olha que luxo. Que coisa mais linda. E eu estou louca pra usar ele, tá? Tô, assim, enlouquecida pra usar ele. Será que eu usei ele nesse final de semana na igreja? Será? Aí, eu tô muito atenta a essa questão de vestidos. É o seguinte. É essa parte que, assim, olha. Eu sempre olho aqui, senão vai ficar, assim, muito decotado. Eu vou parar o vídeo aqui. Que eu até lavei o vestido. Eu vou parar e vou ali pegar o vestido. Pra vocês verem que eu comprei. Que é maravilhoso também. Ô, meninas. Enquanto eu fui ali pegar esse vestido. Eu tava lembrando, assim, sabe? Que tem diversos tipos de... É... Criadora de conteúdo. Eu sou aquela criadora que eu gosto de me sentir à vontade com você. Sabe? Como se eu tivesse aqui, olha. Com uma amiga de verdade. E várias de vocês são, assim... Gente, ó. Inclusive, vai ter gente que vai vir falar. Ai, você fala demais. Pelo amor de Deus. Não assiste esse vídeo. Não assiste. Não me acompanha. Se você acha que eu falo demais. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração. É que eu devo ser sincera, sabe? A gente não deve passar a mão na cabeça de ninguém. Mas eu amo conversar com vocês. Inclusive, essa semana eu tava conversando com uma... Uma amiga cliente minha. Ela tá assim... Pelo amor de Deus. Não para de falar nos vídeos. Porque isso é muito edificante pra nós, sabe? Tantas pessoas, gente, que estão aí sozinhas dentro de casa. Que não tem com quem falar. Embora tenhamos a pessoa mais importante da nossa vida. Que está presente aqui. Que é Deus. É o Espírito Santo. Então, nós podemos ter essa liberdade de conversar, desabafar com ele e tudo. Mas a gente precisa disso, sabe? Entendam qual é o nosso propósito de estar aqui na Terra. É servir o outro. E quando eu falo com vocês, sabe? Quando eu estou aqui mostrando as coisas pra vocês. Eu quero que seja edificante, sabe? De alguma forma. Eu não quero que vocês me vejam simplesmente como aquela criadora de conteúdo. Que vem aqui, mostra o que comprou, o que garimpou, o que está vestindo e tal. E pronto. Não, gente. Eu quero que a minha essência fique aqui, sabe? Eu quero que vocês conheçam a minha pessoa. E aí, enquanto eu estava ali pegando essas peças. Eu pensei... Nossa, eu sou uma criadora de conteúdo bem... Bem louquinha, hein? Que parou o vídeo pra ir no varal pegar a roupa que comprou pra mostrar pras meninas. Enfim, gente. Vamos mostrar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês verem, sabe? Que eu tô nessa fase, assim, de... Quando eu encontro um vestido, assim, olha... De 40 reais, de 2 reais. Eu quero, porque é um vestido lindo, modesto, maravilhoso. Pra eu ir pra igreja. Só que, às vezes, a gente tem essa necessidade também. Nós, mulheres, nós sempre temos essa necessidade de buscar por coisas mais diferentes, né? Gente, que nem sempre a gente encontra. Aí, eu garimpei esse vestido aqui, olha. Ele é verde lima. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada pela cor verde lima, rosa. Todas as cores, né, meninas? Eu acho. Olha que vestido maravilhoso. Aí, eu lavei ele ontem e peguei no varal só pra mostrar pra vocês, olha. É um verde lima maravilhoso. Ele é forradinho. Aí, eu paguei, se não me engano, foi 159, viu, gente? Desse vestido, olha. E eu achei que valeu muito a pena. Eu já tô louca pra usar de novo. E ele veio bem decotadão, entendeu? Aí, o que que eu fiz? Eu peguei ali uma linha, uma agulha e fiz aqui, ó. Essa daqui até aqui, assim, mais ou menos, sabe? E não ficou, assim, decotado, sabe? Ficou aquela coisa assim mais modesta mesmo, entendeu? Olha. Então, é um vestido maravilhoso. Aí, eu peguei essa outra peça, que é essa sainha roxa, que eu garimpei. Quanto foi essa saia, gente? Eu acho que foi em torno de 5 reais também. Eu não lembro, mas ela é recente, tá? Então, ela tem elástico, que, ó. Tem gente que não gosta, né, de roupa com elástico, que fala que tira a beleza da peça. Sei lá, gente. Eu ouvi uma pessoa falando isso aqui essa semana. Eu acho que se tem nada a ver não, pra mim, na minha opinião, né? Aí, uma saia roxa, plissada, com forrinho. E eu tenho quase todas as cores de saia já plissadas, vocês acreditam? Tem beijo, tem preto, tem rosa. Deixa eu ver mais o que que eu tenho aqui. Ah, tá. Tenho cor nude. Não, assim, tenho várias. E aí, a roxa, eu não tinha. Agora, eu tenho. Meninas, conta aí qual foi a peça favorita de vocês. Eu estou aqui, olha, mudando de pau pra cavaco. Eu estou aqui orando, sabe? Por cada uma de vocês. Cada vez que passa, gente, Deus vai ministrando no meu coração que eu preciso orar por vocês. E nós precisamos interceder umas pelas outras. Então, quando você assistir esse vídeo, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu trabalho pra Deus continuar. Olha, eu estou até emocionada aqui porque é essa coisa, assim, de união, sabe? A gente precisa disso, né? Nós precisamos disso. Nós estamos tão longe, sabe? Assim, umas das outras. Mas é tão gostoso essa... A gente se conhecer. Embora tenha umas pessoas que entram em contato comigo, assim, super bravas, entendeu? Tem gente que fica brava comigo. Mas vamos relevar essa parte, entendeu? Bravas que eu quero dizer, assim. Por exemplo, às vezes, um lotinho que a cliente queria não tem mais. Aí entra super brava, sai, entra em contato comigo, super brava. Mas Deus tá no controle, né? Mas, enfim, gente, eu amo isso. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês, sabe? Eu amo esse contato com vocês. E eu vou fazer o quê? Vou tirar essa roupa aqui e vou colocar outra roupa pra gravar outro vídeo pra vocês. Pra não ficarmos aí sem os vídeos de comprinhas que vocês tanto amam. Então, eu agradeço a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau!